Glória, glória a Deus! Glória a Deus! Aleluia! Para Ele são todas as coisas O que dê por Ele? Para Ele são todas as coisas O que dê por Ele? Para Ele são todas as coisas O que dê por Ele? Para Ele são todas as coisas O que dê por Ele? Para Ele são todas as coisas O que dê por Ele? Para Ele são todas as coisas O que dê por Ele? Para Ele são todas as coisas O que dê por Ele? Para Ele são todas as coisas O que dê por Ele? Para Ele são todas as coisas O que dê por Ele? Para Ele são todas as coisas O que dê por Ele? Para Ele são todas as coisas O que dê por Ele? Para Ele são todas as coisas O que dê por Ele? Para Ele são todas as coisas O que dê por Ele? Para Ele são todas as coisas O que dê por Ele? Para Ele são todas as coisas O que dê por Ele? Para Ele são todas as coisas Para Ele são todas as coisas O que dê por Ele?